Bonitinha, né? Bonitinha, mas ordinária. O cara virou, olhou pra moto e falou assim, Panamérica. Aquela moto que vai te levar aonde nem o reboque chega. Nem o reboque vai te buscar, velho. Cara, vamos aproveitar que você puxou esse lance, o Felipe Olivieri falou da Panamérica aí. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, você teria uma Panamérica? Não. Não? Não. Mas você já teve uma Teneré 750, né? Não, 1.250. Eu tive uma Super Teneré 1.200. Super Teneré 1.250. 1.200 ou 1.250? Eu teria uma Teneré... Eu teria, se você perguntar, eu teria uma T7, uma Teneré 700? Teria. Eu teria... Ó, vão me zoar. Vão me zoar. Eu teria uma BMW. Não curto as bigs gigantonas da BMW. Mas eu teria uma GS850, uma GS800 Adventure. Agora, por que você não teria uma Panamérica? Eu não teria porque essa moto... Eu acho que a Harley se meteu num mundo complicado. Você tem a minha opinião, tá, galera? Cara, eu conversei com muita, muita gente. Tem grupos, grupos de proprietários de Panamérica que estão desesperados com o fim das suas garantias. Os dois anos, tá? E na live da semana que vem eu vou trazer, se é verdade ou não, que um grupo dono de Panamérica se reuniu e está tentando aumentar a garantia junto a Harley Davidson. Por mais um ano, pelo menos, ou dois anos. A moto é uma moto do lançamento, é um mundo completamente diferente. A moto está apresentando alguns problemas, né? Deu alguns problemas. Temos vários relatos. Eu estou falando isso, não é o canal do Americano. Temos vários relatos de bomba de óleo, bomba de combustível, problema de configuração da suspensão eletrônica. Da moto tá, e daqui a pouco a moto fica toda travada, aí você tem que atualizar, e na outra semana você atualiza de novo, aí você cansa. Então, assim, eu não sei. Além do que, a Harley Mundial mandou pra gente as Panaméricas com roda de liga, né? Agora, as 2024, estão vindo com roda arraiada. E a gente já cansou de falar sobre isso, que moto off é roda arraiada. O raio tem movimento. Se você for ver, a GS, as GS, as arraiadas, são as top de linha. A GS 1250 Sport, que é o modelo de entrada mais barato, é roda de liga leve. Então, assim, até isso eles entubaram na gente. Então, eu já não gostei no início. A primeira Panamérica, que eu chamo de verro de trilha, que eu vi, Eu já arrumei problema pra caramba hoje, cara. Vamos lá, que eu quero comentar depois também. Então, eu acho que a Panamérica, assim, é como as motos elétricas da Harley. Gente, eu não sou purista de Harley Davidson, não sou mesmo. Tem a galera que, ah, eu quero moto velho, amo os pau velho da Harley. Mas eu acho que a Harley se meteu numa Seara aí que não era dela. Tinha que ter estudado mais, tinha que ter aprimorado essa motocicleta. Eu acho que a moto tem potencial, mas hoje eu não compraria, não daria o meu dinheiro numa Panamérica. Não, não teria. Ah, mas a moto é boa. Tem, tem um monte de coisa muito interessante nessa moto. Eu tenho amigos que tem BMW que já andaram. Tem GS 1950 que fizeram testes rides e tem amigos que viajaram junto trocando de moto e ficaram apaixonados pela moto. Mas a moto apresenta problemas. Ah, mas a BMW também traz problemas. Todo motor, toda moto, todo carro pode ter problema. Só que eu tenho... O número de Panaméricas vendido não foi gigantesco e tem muito relato de problema. Então, eu não... Não... Não teria. Cara, vamos lá. O que eu acho dessa história toda? A primeira coisa que eu acho dessa história toda, e me corrija se eu estiver errado, é que a Harley Davidson Brasil está totalmente desesperada porque não vende essa porcaria dessa Panamérica. Vamos falar a verdade. Tem vendido Panamérica? Números consideráveis de Panamérica? Não. Tanto que eles estavam terminando o estoque de Liga Leve agora, fazendo super promoções por 90 e pouco, dando bônus. Então, aí tem várias vertentes que eu vejo dessa história toda. A primeira delas é exatamente o que você falou no início da sua fala aí, que é com relação a que a Harley se meteu em um universo que não é dela. E a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você, enquanto consumidor de motos custom e que está dentro do mercado das motos custom, você trocaria uma Harley numa BMW R18? Não. Então, por que cargas d'água uma pessoa que é consumidor de Big Trail, principalmente das motos da BMW, das GS, trocaria uma BMW numa Panamérica? Eu acho... Não trocaria. Não. Não trocaria. Então, quer dizer, qual que é a chance da Harley com a Panamérica, não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial? Porque a gente sabe que as Big Trail da BMW, as GS, elas são motos que tenham excelência no mercado mundial, principalmente também no mercado estadunidense. Onde as pessoas que vão para o estilo das Big Trails vão para as GS, né, cara? Então, a chance que a Harley tem com a Panamérica aqui no Brasil é capturar aquele público que não está dentro do mercado das Big Trail, né? Porque a conversão é o contrário, né? O Frank gosta muito de falar do Harley Luia, né? Quando o cara sai da Big Trail e vai para a Harley. Agora, o cara não vai sair da Big Trail GS para ir para a Big Trail Panamérica. Esse cara não vai ter. Da mesma forma que o cara que está na Harley não vai sair da Harley ou de qualquer outra moto custom que o cara curte para ir para um R18 e custe R$ 150 mil, né? Que é uma moto custom da BMW. Então, a Harley entra no mercado da BMW. O BMW, de certa forma, quer entrar também no mercado das custom ou quer, pelo menos, ter uma moto custom, mas eu acho que cada um na sua. E, para mim, eu acho que a Harley, ela perdeu o time dela há muito tempo. Porque quando ela precisou ter diversificado, e quando eu falo em diversificação, estou falando exatamente da época em que a Harley só tinha motos custom e que ela deu um grande tiro no pé ao demitir o Matt Leverton e colocar o Jorn Zaites a pedido dos investidores e grupos, etc. E reafirmado, através do projeto Rewire, que ela faria o mesmo estilo de moto, que ela trabalharia com a essência do motociclismo, que ela trabalharia apenas com aquelas pessoas que são apaixonadas pela marca e que as motos custariam mais caro. Nessa fase aí, a Harley tinha em operação, planejando a Panamérica, uma moto chamada Bronx, que seria um Street Fighter, uma Naked. Tinha algumas motocicletas elétricas além da Livewire, tinha moto infantil, tinha patinete, tinha um universo de coisas ali que ela precisaria ter colocado em prática. Porque é o seguinte, cara, o que acontece? Nesse universo de motos hoje, você pega todas as grandes marcas, elas só estão ativas no mercado da forma que elas estão, porque elas têm uma diversificação muito grande. A título de exemplo, você pode falar da Honda, que tem praticamente hoje no mundo todos os estilos de moto. A Harley não tem. E aí, de uma hora para a outra, você parece com uma moto chamada de Panamérica, que é uma Big Trail. Qual é o efeito que você vai ter no mercado mundial? Praticamente nenhum, nenhum. Porque o cara que está hoje na GS, na BMW, ele quer saber disso não. Você acha que o cara quer saber disso aí? Não quer não. Esse cara aí ela não vai ter não. O que ela pode ter é pessoas que nunca entraram. Por isso que eu te perguntei se você teria uma Panamérica. Pessoas que nunca estiveram no mercado ali da BMW, com as GS, podendo entrar nesse mercado aí da Harley Davidson, né, cara? Eu acho que é isso, porque hoje qual que é o público da Harley que tem, que compra Panamérica? É o público da Harley que comprava Harley, né? Os donos de Panamérica hoje são os caras que tinham outras motos da Harley, custom, né? Que provavelmente arrependeram. Não, eu acho que arrependeram. Eu conheço um ou outro, porque a gente também tem que regionalizar isso, porque o Rio de Janeiro e São Paulo, para esse assunto Big Trail, são cidades, né, completamente diferentes do resto do Brasil. Então, há uma... No início, quando a Panamérica veio, alguns donos de BMW, de Triumph, a Triumph, né, a Triumph, aquela Triumph que está sendo roubada para caramba a Tiger, Alguns donos chegaram a namorar a Panamérica e alguns poucos compraram, porque são pessoas que gostam do estilo e acharam que, tendo uma Panamérica, o roubo ia ser menor. Realmente, um pouco menor. A gente tem poucos relatos de roubo. Tem alguns, tá? Mas também tem que ver o seguinte, né, galera? A quantidade de moto na rua de Panamérica é tão pequena que a gente não tem ainda uma estatística. O cara hoje vai de BMW, pô, na minha última vinda de Curitiba, cara, pô, roubaram um casal na... Ali era o quê? Raposo, eu acho. Chegando em São Paulo, cara, largaram os dois na pista e levaram o capacete do cara. Então, assim, e estavam de GS em 250. Então, alguns donos de BMW nessas cidades foram para a Panamérica. Mas eu não... Continuo falando para você. Não teria... No início, eu achei a moto muito feia. Depois a gente acostuma. No início, eu chamava ela de Tobata, né? Tobata, aquele tratorzinho. Você vai... Depois eu fui acostumando. Depois eu comecei a gostar da moto. Mas não teria. Eu acho que foi tiro no pé. Concordo com você. Eu acho que a Harley tinha que diversificar. Essa ideia desse show aí que eu já falei que ele capotou. Vamos só aguardar mudança de direção. Vamos ver o que vai acontecer com a Harley Davidson aqui. E no mundo, eles estão visando muito lucro imediato. Aquele lucro agora. E vamos transformar essa marca em uma marca premium, top. E aumentar a lucratividade com menor custo. E aumentar a lucratividade com menor custo.